Olá pessoal, sou a Janice Saíde, sou do canal Foca na Cultura. Eu estou aqui hoje porque é muito legal, porque vocês vêm sempre participando do High Line, no evento que acontece no dia 6 no Plaza, agora eu estou no Plaza. Então, aqui no Plaza, está acontecendo uma exposição que se chama Soul de Niterói. Essa exposição vai até dia 14, dia 16 de maio. E todos os indicados ao prêmio, vocês vão conhecer na exposição, foi a partir do dia 25 de abril que comentou. Aqui em Niterói é a cidade da cultura, da música, do esporte, da arte, do sorriso. Eu vou mostrar para vocês os escultores, os artistas que fizeram as esculturas do High Line, que acontece no Plaza Shopping, no G6. Eu vou mostrar para vocês a escultura que se chama Luminar Espectra, que é muito legal e já estive lá, que é de Vindimar Vigieiro. Esse também está na exposição, está participando do concurso. Também participa do concurso Tamir Ribeiro, que é sobre a Green Light. Essa é uma escultura que tem uma luz verde, eu já tirei foto lá, e essa luz fica em cima. Essa escultura tem uma boia. Essa escultura também está no High Line, direto, quando tem o evento High Line aqui no Plaza. Vou mostrar para vocês quem é a moça que é a artista da escultura. Ela também está participando desse prêmio aqui de Niterói, na exposição. Tem também o Rudis Garbi, que ele também tem essa escultura da asa de anjo, que é sobre o chão e o céu. Essa escultura lá no High Line, ela fica exposta direto em todos os eventos. Inclusive, eu já tirei foto lá com essa asa. Vou mostrar para vocês quem é o artista. O artista é o Rudis Garbi, tá? Tem também a escultura que se chama Sobre o Jardim de Lede. É um jardim enorme, que eu já tirei foto lá, que tem a luz de LED, várias plantas. Essa escultura é de Ricardo Campos. Eu vou mostrar para você quem é o Ricardo Campos, que ele também participa dessa exposição. E assim, tem várias outras esculturas também que participam lá do High Line. Que é a Fraternidade, que é Bruno Maia sobre The Wall, né? É uma coisa muito linda. Então, eu vou mostrar para vocês quem é o Bruno Maia. Ele que faz essa arte, essa escultura que está no High Line. Também tem sobre o Gigante Adormecido, que é de Duda Oliveira. Que é uma escultura que parece um homem colorido, adormecido, assim, em cima de uma mesa, né? Muito bacana. Todas essas esculturas, elas ficam expostas direto no evento High Line. Esse evento que acontece no Plaza Clope, com várias bandas. E eu vou mostrar para vocês o Sobre o Universo Cor. Também que está uma parede que tem no High Line, que é muito bacana. Tem outra aqui também, que eu vou mostrar o último, que é Sobre o Lambi-Lambi, de Niterói. Renato Moretti. Então, a escultura também é muito bacana. Então, pessoal, essa escultura toda que eu mostrei para vocês, esses artistas, ele está exposta no evento High Line, que acontece nos dias seis do Plaza Shop. Esse evento é maravilhoso. Tem a parte gastronômica, com várias comidas típicas de vários países. Tem também a parte dos shows, que tem um palco lindo, né? Com luminárias, que são várias bandas de Niterói que passam por lá. Então, e lá embaixo também, na parte de baixo do segundo piso, tem também gastronomia, bebida, deck. E eu estou sempre nesse evento High Line, porque é um evento muito legal para Niterói, movimentar. E eu vou aproveitar e mostrar para vocês. Eu estou usando o brinco do Atelier Jami Saeed, que é o rosa vermelho. Esse colar que eu estou usando também. É um colar do Exótico, do Atelier Jami Saeed, fazendo propaganda para o meu lado. E tem vários artistas, né? Participando dessa exposição que está acontecendo até 16 de maio, no G6. Não sou do High Line. Tem Guilherme Galvão, Douglas Alexandre, Palominha Magata, Vladimir Ligeiro, que é da parte da arquitetura. Tem muito mais, né? Tem o pessoal da parte da cultura também participando. O pessoal aí da cultura, um beijo para todos. Que é o Alberto Pereira, Caíto Mainier, Mônica Clentes. E aí vai. Aqui hoje tem muitas pessoas que estão participando desse prêmio. Então é muito importante vocês visitarem. Que é muito legal, porque tem vários artistas, né? Várias pessoas da cultura, várias pessoas do nosso mitieco. Tem o pessoal da moda, que é a Adreia Fradique, que é a Camila Malheiro, Raquel Beirute, Luísa Brasil. Tem o pessoal também da educação, muito importante aqui, participando da exposição Sol de Niterói. Que é o Sol Celso Polsa Júnior. Oi Celso, tudo bem? Um beijo para você. Grande Celso, que tem também a sua livraria, que tem também seu evento literário. Elayne Holanda, Renata Dreux. Tem mais pessoas aqui, importante. É muito legal a gente saber que Niterói está divulgando cultura. Tem o pessoal da música, que é o Black Alien, Dalton. Um beijo para o Dalton, meu amigo Dalton. Um beijo para você, Dalton. Um beijo para o pessoal da Banda Belly. Está fazendo um grande sucesso também em Niterói. Participe aqui também da exposição, que é da música. Tem mais gente aí. Tem o pessoal da sustentabilidade também, Aline Ramos, Gabriel Vieira, Jani Garcia. E vamos lá, enfim. É muito legal para Niterói saber que Niterói faz cultura. E tem esse pessoal aqui, que está sendo premiado pelas suas partes da exposição. Muito legal, né? Então, tem mais um pessoal aqui, que eu vou mostrar para vocês. Que é da saúde. Leonardo Cicastro, Maria Delpilar, Vladimir Bragança. Grande Vladimir Bragança, pessoal da saúde. Está chegando lá. Estou mostrando todo mundo aos pouquinhos, né? Porque é importante mostrar que a cidade tem cultura. A cidade tem grandes pessoas aqui na saúde, no empreendedorismo. E esse prêmio é muito importante para a cidade de Niterói. Então, tem aqui o pessoal do esporte de Niterói. Que é o Guilherme Erdi. Beijo para o Guilherme Erdi. Luísa Perim, Pedro Budega. Grande Pedro Budega. E mais gente aqui. Pessoal da Gastronomia. José Correia. Que é o Seu Zé. Seu Zé do Matinata. Um beijo para o Seu Zé. Meu grande amigo Seu Zé, lá do Matinata de Caraí. Que está aqui na parte da Gastronomia. Merecido Seu Zé. Tem o Matinata. E Seu Zé, estou fazendo propaganda de graça para o senhor. Lá na esquina da Oswaldo Cruz. Meus filhos comeram muito seu italiano lá. A Maria Amélia, Rafael Gomes. É muito legal. Então, são coisas muito importantes para Niterói, né? A gente saber que tem essa exposição bonita aqui. Esse prêmio Sou de Niterói. Nossa, que importante. E vocês podem votar. O prêmio Sou de Niterói. Sua participação também é muito importante. Tá? Quem não conhece as obras, também conhece as obras, né? É muito importante tudo isso daqui. A exposição acontece até 16 de maio. Para conhecer todos os indicados ao prêmio. A partir do dia 25 de abril, né? Que já foi, né? Os vencedores iam ser escolhidos. Já foram, né? Então, um beijo para todos. Parabéns a todos que participaram dessa exposição. Um abraço e um beijo do canal Foca na Cultura.